Ler padrões de crochê pode parecer complicado no início, mas com um pouco de prática e conhecimento básico dos símbolos e abreviações usados, você poderá entender e seguir qualquer padrão de crochê. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ler padrões de crochê. Familiarize-se com os símbolos e abreviações. Os padrões de crochê usam símbolos e abreviações para representar diferentes pontos e técnicas. Alguns exemplos comuns incluem pb para ponto baixo, para para ponto alto e cor para correntinha. É importante conhecer esses símbolos e abreviações para entender o padrão. Leia a lista de materiais. Antes de começar a ler o padrão, verifique a lista de materiais necessária. Isso inclui o tipo de fio, a espessura da agulha e todos os outros acessórios necessários. Certifique-se de ter todos os materiais necessários antes de começar. Leia as instruções gerais. Muitos padrões começam com instruções gerais que explicam como fazer técnicas certas ou pontos específicos. Leia essas instruções com atenção para entender as técnicas que serão usadas no padrão. Siga as instruções linha por linha. Os padrões de crochê são geralmente divididos em linhas ou rodadas. Leia cada linha ou rodada do padrão e siga as instruções conforme indicado. Preste atenção especial às repetições de pontos ou sequências de pontos. Consulte um glossário de pontos. Se você encontrar um ponto ou técnica que não conhece, consulte um glossário de pontos de crochê. Isso ajuda a esclarecer qualquer dúvida sobre como executar um determinado ponto. Pratique e seja paciente. Ler padrões de crochê pode exigir prática e paciência. À medida que você ganha mais experiência, fica mais fácil entender e seguir os padrões. Lembre-se de que cada padrão pode ser um pouco diferente, então é importante ler cuidadosamente as instruções específicas de cada padrão que você está seguindo. Com o tempo, você se acomoda mais confortável em ler e interpretar padrões de crochê. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.